Poco Logo Show, Oganz MC, Brasil, Rio de Janeiro, straight up! Yo, 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 indígena, africano, latino-americano Sua serão são urbano, nós também moramos aqui na zona sul Música Assim que tem que ser, assim que tem que tá Que não pode com mandinga, não carrega pra atuar Assim que tem que ser, assim que tem que tá Orgãs MC, e o bicho vai pegar Assim que tem que ser, assim que tem que tá Que não pode com mandinga, não carrega pra atuar Indígena, africano, latino-americano, solteiro ou politano Orgãs MC, indígena, africano, latino-americano, solteiro ou politano Orgãs MC, assim que tem que ser, assim que tem que tá Agora é o nosso som, e o bicho vai pegar Olha como vai, gira de malandro, chapéu, panamá Quem não pode com mandinga, não carrega pra atuar Nossa música chegou pra ficar, só quem é, vai sentir, vai dançar Sente a pulsação, o bicho vai pegar Esse sonho de negro, faz tremer o chão Ouça a batida, sinta a pulsação Muitos correm à frente, outros correm atrás Eu só peço a Deus, saúde e paz Sou Rastafari, Ailice Laciar Pra frente é que se anda, retroceder jamais Se tu virar minha rosa, serei seu beija-flor Te darei meu coração, e com ele meu amor Nascido e criado, na zona sul do rio Cresci obrigado a passar por desafio Residente temporário, nessa terra abençoada Morando com a pobreza, que me induz a coisa errada Mergulho em poder, representar meu povo Errado foi quem disse, que minha vida vale pouco Jesus morreu por ela, pregando a verdade Eu borro pelo rap, cantando a realidade Sem mentira é ficção, sem fugir do original Mas o preto no rap, político, social Fui acostumado a defender com a maldade Perto da miséria, longe da felicidade Dentro da favela, o crime é inevitável Indígeno africano, latino-americano, solteiro ou politano Ô gans, assim que tem que ser, assim que tem que tá Quem não pode comandinga, não carrega pra tuar Black music Brasil, aqui explodiu Coisa boa da moa, assim Nunca se viu no black, no rap, no soul Aqui no Vindigal, chega com Alex, que é sensacional Chega no beat, no rimas, rimando assim que é Malandro é malandro, mané, mané Assim que tem que ser, assim que tem que tá Quem não pode comandinga, não carrega pra tuar Assim que tem que ser, assim que tem que tá Aqui nossos big boys, sacode é na capoeira Minha lua de compasso, parafuso e ponteiro Eu disse, oiê como vá, oiê como vá Ginga de malandro, chapéu, panamá Quem não pode comandinga, não carrega pra tuar Minha música chegou pra ficar Só quem é, vai sentir, vai dançar Sente a pulsação, o bicho vai pegar Esse sangue negro, faz tremer o chão Ouça a batida, cita a pulsação Vem a Alexson, chega no beat, som Rimando assim, chega no freestyle Não vou desistir Na rua eu aprendi o que era errado na escola Vivia chapadão, fumando e cheirando cola Até que eu conheci o rap consciente E resolvi agir de uma forma diferente Hoje tô aqui com meu pé firme no chão Falando a verdade no mundo da ilusão Não sou nenhum profeta, muito menos um discípulo Não deixo que minha vida se transforme num capítulo Por isso eu tô aqui, passando essa mensagem Resido nessa terra por um tempo de passagem Depois eu sigo o mesmo homem, na guerra dos covardes Me sinto bem mais forte, longe dessa iniquidade Aqui é o mano preto, a revolta musical Fazendo um som nervoso, pros comédia passa mal Pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada Não sigo resistente, flexível na jornada Na qual eu faço parte, tenho fé e me orgulho Não vim pra ser cobaia de ninguém nesse bagulho Tô de peito aberto pra mostrar que sou da paz Sem essa de alemão, sem papo de cão pra trás Yeah, you know what's up? The Poco Loco Show Got my boys over here, we just chillin' today, dawg You know what I'm sayin'? We bringin' it en vivo Aqui in The Poco Loco Show No te lo pierdas Rio de Janeiro Makin' dinero Makin' all those people jump around like a hero Never like a zero Always comin' through This is how I do when I got the Boogaloo Crew Next to me, rockin' the beat Every time that I step on the concrete It's sweet, yeah They know how I flow, it's Alex J And the kid don't play And I'm here to say, yo Peace and love throughout the world From the little boys to the little girls, yeah We switchin' around, we get down This is how I do from the underground town Freestyle from the mind, that's how I combine The beat with the flow, I gotta blow the mines I gotta blow you up like a mine on the field This is how I do when I'm hittin' on the steel, yeah They're bangin' the beat, makin' it sweet I don't even mess around, I'm complete, yeah Numero uno, 100% You know, this is how we do it This is how it went And this is how it came Para toda mi gente Yo lo puedo dolar Aquí es suficiente El ambiente está caliente Con mi gente Huepa, huepa, huepa Uh, fíjete Aquí estamos, el río de llenero Aquí todo el mundo quiere ser un poco dinero Sí, para vivir la vida rica La vida choca La vida coca La vida broca Uh, and this is how we do Next thing you know it This is the end for you